Música Já estou derramando o meu pranto, preciso dar de um ombro a mim e vou. Esta noite preciso sair da mesa do palco, meu coração. Música Quem eu amou foi pra tão distante, não era nem tão mais lembrar esta paixão. Esta noite vai ser a mais triste, não preciso nem conselhação. Música 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 Música